Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Spirion Corel i7, terceira geração, completo, com placa de vídeo dedicada, AMD Radeon, câmera HDMI, Bluetooth, USB 3.0, 8 GB de memória, SSD de 256 GB, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então vamos lá começar o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Corel i7, 3632QM, 3ª geração, 2.20, com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo? Você tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Não é opção, é substituição. Então, se você quiser descobrir, é só continuar assistindo o vídeo. Caso eu já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo do envio do aparelho, para vocês verem o que um SSD faz no aparelho. Aqui é só uma prévia da inicialização, para vocês terem ideia e pensar mil vezes antes, pegar uma máquina com HD de disco. Porque o SSD está aqui, ó. Ligou, ele já está prontinho para poder usar, veja isso. Se ele já faz isso na inicialização, imagine usando o aparelho. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwins da máquina. Tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Aqui, vamos lá para a bateria. Está aqui, aqui é a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então, vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui. Propaganda. Bastante. Esse é o vivo. Ah, não era. Vou clicar aqui. Próximo vídeo. Próximo. Bem rápido mesmo. E agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Que, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Então, não tem nada que eu possa estar destacando, se tiver marca de uso. A tampa aqui, ela sai, que eu não consigo fazer com uma mão. Mas essa tampa de cima, ela sai. Vem de tampas personalizadas. No AliExpress, só que eu vi. Mas vamos dar uma geral, como eu faço em todos os aparelhos. E agora vamos ver o que ele tem. Então, começando aqui, a gente tem a entrada de cabo de rede USB 3.0, gravador de DVD, leitor de cartão de memória, aqui na frente os alto-falantes, fone de ouvido USB 3.0 HDMI e VGA e entrada da fonte. Nota que ele só tem USB 3.0. Então, está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim, você não perde nem o produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E, claro, participa das promoções, como essa daqui, ó. Sabia que só aqui você ganha um HD portátil de 750GB na compra do aparelho? É, e só tem 9 agora. Acabando, vai voltar para o de 500. É bem simples. É só mandar um print confirmando que está inscrito no meu canal, no ato da compra do aparelho. Pronto, você já ganha ele. Se tiver dúvida, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhada no vídeo. E, claro, não esqueça de enviar o print, se não esqueça de enviar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus e até mais.